Olá, chicos e ticas, bem-vindos à La Classe Espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fico em Casa, aprendendo o canal 10.2 para vocês. Toda sexta-feira tem aula de espanhol. Segue a gente lá no Instagram, arroba a plataforma Gonçalves Dias. Lá você recebe toda a nossa programação da TV, programação do rádio, programação do Spotify. Então, galera, qual é o problema de vocês estudarem? Nenhum? Conforto em casa, da sala, ou então deitadinho no celular. Dá para você ouvir a Rádio Timbeira 1290MHz, das 16h às 17h, o programa hashtag Fico em Casa, aprendendo. Ou também o Spotify, deitadinho lá na sua cama, você vai só escutando, escutando, escutando. Não entendeu? YouTube, plataforma Gonçalves Dias está lá, salve. E a gente vai falar sobre vocabulário. Pois é, vocabulário em espanhol, expressões do vocabulário em espanhol, como melhorar o vocabulário em espanhol, Expressiones mais usadas. Então, o vocabulário é a base. Assim como o alfabeto é a base para a gente começar a conhecer qualquer idioma. A tabuada é a base para uma expressão de matemática, que vocês fazem aí com o professor Maroni muito bem. Aqui também é a base para me fazer uma boa prova de Enem, para me conseguir uma interpretação de texto legal, para eu ter um amplo conhecimento de palavras que vão me ajudar na hora das minhas traduções para responder a minha prova. Então, bora comigo? Beleza. Vocabulário em espanhol. Eu separei 25 expressões aqui para você conhecer. Vamos ver se dá tempo de falar de todas. Quando nós estudamos o idioma, um dos maiores desafios no aprendizado é conhecer o repertório das palavras mais utilizadas. A mesma língua pode ter palavras com significados diversos, dependendo do local. E olha só, gente, eu tenho falado sempre, quase toda aula, sobre falsos cognatos. Os falsos cognatos em espanhol, eles são uma arapuca. Vejamos como exemplo o vocabulário em espanhol. Acabei de falar isso. Assim como acontece com o inglês, que é um dos idiomas mais usados no mundo e tem diferenças nas palavras de acordo com os destinos, inglês americano, inglês britânico, o vocabulário em espanhol também pode mudar bastante nos diversos países onde é falado além da Espanha. Nós temos 22, não é isso que nós vimos em uma aula passada? Pois é. Assim, o vocabulário espanhol é muito amplo e composto de palavras e expressões que são utilizadas pelas comunidades que o utilizam, sobretudo na Espanha, nos Estados Unidos, isso mesmo. A comunidade latina nos Estados Unidos é muito representativa. E na maioria dos países da América Latina. Só abrindo um parênteses aqui, vocês acham que quando a gente fala Estados Unidos, só se fala inglês, né? Porque a língua, a mãe, só se fala inglês. Então, ninguém fala outro idioma, só conhece. Não é bem assim, não. Então, para falar espanhol fluentemente, é necessário conhecer bem o repertório de palavras mais usadas, principalmente aquelas expressões utilizadas em determinados países. E aqui estão elas. Então, vamos anotar. Eu vou ser bem calma para falar. Sei que eu falo meio rapidinho. Mas vamos lá. Meter-se em líos. Meter-se em líos. Então, entrar numa confusão. Cuidado, tá? Para não meter-se em líos. Entrar em uma confusão. Tomar el pelo. Tomar el pelo. Zoar. Trollar. Tirar sarro. Gente, essa é uma aula muito gostosa. Anotem, porque vocês vão conhecer como se fala algumas gírias que vocês usam. Então, por exemplo, trollar. Trollar para nós é uma gíria. Ah, eu vou trollar fulano. Eu vou zoar fulano. Nossos pais eram tirar sarro. Trollar é mais a idade de vocês. Como é que funciona lá em espanhol? Tomar el pelo. Já pensou a gente chamar uma gíria assim? Tomar el pelo, com tantas palavras. Alas tantas. Alas tantas. Chegaste lá, alas tantas. Muito tarde, da noite, geralmente. O problema é seu. Se vira, ala ti, nos trinta. Se vira, nos trinta. Não entendo ni ruta. Não entendo ni ruta. Não entendo nada. Boiei. Ah, eu estou boiando. Vocês na sala de aula de vez em quando, né? Ah, eu estou boiando, professora. Não estou entendendo nada. Então, não entendo ni ruta. Como Deus manda. Como é que você está? Como Deus manda, né? Como Deus manda. Ou, como manda o figurino. Há hurtadilhas. Há hurtadilhas. Há escondidas. Na encolha. Na encolha. Vocês conhecem esse termo? Pois é, há hurtadilhas. Trato a corpo de rei. Trato a corpo de rei. Rei. Trato a corpo de rei. Tratar como rei. Mimar mesmo, né? A mãe da gente trata a gente assim, né? Trato a corpo de rei. Ela nos mima. Não dar pie com bolha. Não dar pie com bolha. Não dar uma dentro. Ou, uma gafe, né? Você fala de alguém. Você está falando, olha só, isso é sério? Você está aqui em um grupinho, começa a falar de alguém da sua sala, algum coleguinha. Falar mal. E aí, de repente, esse colega chega e escuta. Então, é uma gafe, né? Então, não dar uma dentro. Não dar pie com bolha. Não dar pie com bolha. Dar ganas de. Dar ganas de. Desejar, ficar com vontade de. Então, dar ganas de. Helado, de abacarri, né? De banana, né? Plátino, de plátino. Banana não, plátino. Então, desejar um sorvete de banana. Ficar com vontade de um sorvete, de chocolate. Por exemplo. Dar ganas de. Helado, de. Mançana. Por exemplo. Estar como uma cabra. Estar como uma cabra. Quando a gente escuta essa expressão, né? Estar como uma cabra. Estar como uma cabra, professora. Isso aí não é estranho, né? Não, ficar meio louco. Ficar irracional. Você está irracional. Você está louco. Então, eu vou dizer. Tu. Porque o tu é o que eu uso de maneira informal. Isso aqui é uma conversa informal. Eu não vou dizer isso para o meu chefe, por exemplo. Tu está como uma cabra. Tu está irracional. Tu estás louco. Meter la pata. Nós já vimos esse termo aí. Tá? Em alguma aula passada aí. Meter la pata. Meter la pata é vacilar, pisar na bola. Cabrão. Meteste la pata, né? Cara, tu pisou na bola. Vacilou. Aldedilho. Aldedilho. Memorizar. Saber de cabeça. Vocês sabem de cabeça tudo que a gente ensina aqui. Vocês da plataforma. Que acompanham a plataforma. Vocês vão pôr nem aldedilho. Com tudo na cabeça. Com tudo memorizado. A grande rasgos. A grande rasgos. Em geral, sem considerar os detalhes. Tá? Então, quando eu não observo os detalhes de um determinado assunto. Eu não observo os detalhes de uma determinada coisa. Então, eu falo em âmbito geral. Ah, falando no geral. É assim, assim, assim. Mais ou menos esse termo, né? A grande rasgos. Ir-se por um tubo. Não é ir por um tubo abaixo, gente. Ir-se por um tubo é se dar mal. Entrar pelo cano. Tá? Esse ir-se por um tubo não é você se jogar dentro de um tubo e cair. Embora entrar pelo cano, tem essa ideia. É levar... É ser enganado. Fazer uma coisa que você estava pensando que era de um jeito e na hora era do outro. Você foi ludibriado. É mais ou menos isso. Estar a sus anchas. Estar a sus anchas. Tá tranquilão. À vontade. Quem acompanha a plataforma Gonçalves Dias está estudando aí direto. Vai ficar... Estar a sus anchas. Vai entrar a sus anchas. Por quê? Vai ficar tranquilão em relação ao Enem, né? Andar de capa caída. Andar de capa caída. Não é pegar a capa do Batman, gente, e sair andando com ela no chão, né? Arrastando. Andar de capa caída. Ele está desmotivado. Tristão. E é aqui na plataforma. Ninguém anda de capa caída. Aqui todo mundo, ó. Na dinâmica, todo mundo está motivado. Todo mundo está alegre. Não tem ninguém triste aqui. Então, echarum na mano. Echarum na mano. Dá uma força. Ajudar. Dá aquele empurrãozinho, né? Colocar a pessoa para cima. Esse aqui serve para contestar aqui o que está em cima. Se eu tenho algum amigo que está andando de capa caída. Um chico, um chato que está andando de capa caída. Eu vou echar na mano. Eu vou lhe dar uma mão para ele sair dessa tristeza. Estar a duas velhas. Estar a duas velhas. Estar duro, quebrado, sem grana. Eu estou a duas velhas. Então, eu estou duro, eu estou quebrado, eu estou sem grana. O colega chama você para ir para o cinema e você vai e diz que estará dos vales. Dos velhas. Correr com los gastos. Correr com los gastos. Então, pagar as despesas. Coisa, expressão de todo final de mês. Então, correr com los gastos. Correr com los gastos. Pagar as despesas. Arrojar por la borba. Arrojar por la borba. Abrir mão. Perder. Se render. E vocês aqui, da plataforma, não vão abrir mão de um bom conteúdo. Então, vocês não vão arrojar por la borba. Vocês não vão abrir mão. Então, falar por los codos. Hablar por los codos. Falar a beça. Sem parar. Isso aí, na sala de aula, é muito interessante. Porque nós temos muito aluno que hablam por los codos. Que falam pelos cotovelos. Que a gente costuma dizer. Que falam a beça. Que não param de falar. Passar-se de la raia. Passar-se de la raia. Passar dos limites. Dos limites. Raia sozinha é linha. Então, passar de la raia. Passar dos limites. Exagerar. Hoje, comumente, chutar o pau da barraca. Comer la sopa boba. Ih, professora, essa sopa é o quê? Ela é engraçada, né? Porque ela é uma sopa boba, né? Comer la sopa boba quer dizer ficar na aba dos outros. As cursos de outra pessoa, né? Ah, você vai. Ah, fulano me convidou para ir para o cinema. E aí, você vai. A pessoa paga o cinema para você, tá? Você não avisa antes. Você não pede. Mas a pessoa vai e paga o cinema para você. Paga o lanche. Se der mais uma voltinha. E você fizer algum... Comprar um chocolate. Você também. Você está na aba do meu chapéu. Sabe aquela música? Na aba do meu chapéu. Pois é. É comer la sopa boba. Dar coba. Dar coba. Bajular. Puxar o saco. Afinal de ano, a galera gosta de dar coba. Sabe aquele coleguinha que estudou um pouquinho mais? Que sabe um pouquinho mais? Eu vou me juntar com ele. Que é para ele me ensinar. O que eu perdi. Eu não presto atenção na aula da professora Leda. E aí, eu esqueci daquelas expressões. E aí, fulano vai me ajudar. Então, eu vou bajular. Deixa eu levar a tua mochila e tal. E me ajuda aqui com a atividade. Então, tem muito dessa jogada. Irmão. Com o irmão. A mãe manda limpar o quarto. Um é mais esperto do que o outro. O outro vai estar com preguicinha. Ele bajula o irmão dele. Olha, eu te dou um lanche. Eu te pago um lanche. Arruma o meu também. Isso é muito comum de acontecer em casa entre irmãos. Aqui, como melhorar o vocabulário em espanhol. Eu espero que vocês tenham anotado todas essas dicas que a gente deu. Essas 25 expressões. E se você não anotou, você corre lá no YouTube. Fica salvo lá. Fica melhor de você anotar com calma. E até treinar. E aprender a falar. Crie frases a partir dessas expressões. Como melhorar o vocabulário em espanhol. Galera, seguinte. Toda aula que nós falamos aqui de interpretação textual, de resolução de atividades, de estudo de texto. Eu estou todo o tempo batendo na mesma tecla para vocês. Vocabulário. Como eu adquiro muito vocabulário? É sentando na frente de um dicionário? Não. Lendo textos. Lendo textos. Palavras soltas. Vamos voltar aqui rapidinho. Só para dar um exemplo para vocês. Aqui. Qualquer uma dessas frases aqui. Andar de capa caída. Andar de capa caída. Por exemplo. Vou pegar aqui. Estar desmotivado. Essas três palavras aqui. Mais esse pronome que está bem aqui. Eles juntos formam uma expressão que significa tristão. Ou significa estar desmotivado. Mas cada palavra dessa sozinha, ela tem uma sua significação e a sua função. Cada uma delas sozinha. Então, quando eu junto, ela faz uma expressão que me dá essa nomenclatura. Então, essa significação. Então, por que eu vou me sentar na frente de um dicionário de espanhol e ler palavra por palavra, aprender assim que você aprende vocabulário? Não. Por isso é que eu estou sempre indicando para vocês séries. Pedindo para vocês ouvirem músicas. A música espanhola é uma música riquíssima. A música latino-americana está aí. É riquíssima. A gente dança. A gente curte. Dá para fazer vários passos. O flow está aí chegando com força total. A bachata. E outros ritmos. São ritmos bem alegres. Que às vezes você... Ah, eu sou jovem. Não sei o que é isso que a professora está falando. Não. Você sabe. São músicas de Marília Mendonça. São músicas de Gustavo Lima. São músicas de Anitta. Que tem músicas com idioma espanhol. E que vocês acompanham esses ritmos. Então, por que não fazer como vocês fazem no inglês? No inglês, vocês reproduzem música. Eu ouço muito jovem cantando. Às vezes ele não sabe nem o que ele está cantando. Mas ele está fazendo esse treino ortográfico dele. Então, você pode fazer a mesma coisa. Então, só para fomentar o que eu estou te dizendo. Olha aqui. Existem muitas, mas muitas expressões em espanhol. Como são formas informais de se comunicar. Elas são criadas frequentemente no dia a dia das pessoas. Como nós aqui no Brasil criamos palavras novas, gírias, jargões que ficam sendo utilizadas no dia a dia. Então, existem aquelas mais antigas. Que os nossos pais adoram e outras da nossa galera mesmo. Então, minha mãe era na época do Brasa Mora. Gírias antigas que, se a gente falar agora para vocês, vocês não sabem o que significa. Então, cada época, cada tribo tem a sua própria forma de falar. O seu próprio dialeto. O seu próprio dialeto dentro da sua própria língua. Como a gente pode ampliar o vocabulário? Lendo textos. Aqui não diz ler palavras soltas. Lendo textos. Assistindo filmes e programas. O noticiário também. É ótimo para enriquecer o vocabulário. Escutando músicas. E, claro, chapando. Esse termo, eu nunca falei para vocês aqui. E eu estava esperando essa aula para falar desse termo. Vocês estão, do outro lado da tela, chapando as aulas da plataforma Gonçalves Dias. Vocês estão estudando as aulas da plataforma Gonçalves Dias. Chapando. Fulano está chapado. O termo que nós usamos no Brasil. Chapado para dizer que está bêbado. Que está cansado. Que está ligado. de alguma forma. Mas chapando em espanhol é estudando. E vocês aí são todos feras. Porque vocês estão chapando as nossas aulas da plataforma. Então, olha só. Noticiário. Também ainda não tinha falado de noticiário para vocês. Mas vocês podem acompanhar esse momento que nós estamos vivendo agora. De uma guerra se aproximando aí. Toda da Rússia, da Ucrânia. Esse movimento todo. Entrem no YouTube e assistam. O noticiário espanhol. Para vocês identificarem. Façam essa contextualização. Assistam o jornal daqui. O jornal do Brasil. Sobre essa temática da guerra na Rússia e da Ucrânia. E ouçam. Um jornal espanhol. Vocês vão conseguir identificar muita coisa. Muita coisa do que a gente está vendo aqui. Então, o noticiário é ótimo. Para enriquecer um vocabulário mais formal. Um vocabulário mais formal. E que você pode precisar. Vamos que de repente você vá fazer. Uma entrevista de emprego. Num hotel. Num hotel. Você vai trabalhar de recepcionista. De camareiro. De qualquer coisa dentro desse hotel. Todo hotel de toda cidade. Precisa ter pessoas. Que tenham noção de outros idiomas. Não só do português. Porque vai receber turistas do mundo todo. Então, aqui. Você pode. Tanto ser um serviço no hotel. Na rede hoteleira da cidade. Como você pode estar. Como guia turístico. Você pode estar no Reviver. Ali na área do projeto Reviver. Na área do centro histórico. Encontrar um turista. Que te pedir uma informação. Se você não tiver um bom vocabulário. Mesmo que você tenha alguma noção. Das nossas aulas. Que você já pegou. Não é o suficiente. Para você se comunicar. E saber dar uma informação. Então, o noticiário. Vai te passar isso. De maneira formal. Os demais filmes, programas, textos. Você vai aprender também. Mas de maneira mais informal. E essas 25 expressões. Vão ajudar vocês. Por hoje é só. Besitos. Besitos. Até luego. Até luego. Tchau.